Todos sabem por que bebo e choro Pois eu sinto uma louca paixão Por alguém que amei no passado E hoje vivo nessa solidão Quanto tempo vivemos felizes Sempre juntos em todos os momentos Só por eu ser alguém pobre Atirou-me neste sofrimento Amor, 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 sempre amor Não suporto viver sem você Amor, 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 sempre amor Como é triste este meu padecer No meu quarto vivendo sozinha Delirando a vida de outrora É cruel destino de alguém Quando perde a pessoa que adora Neste mundo de mil fantasias O amor não é sempre o primeiro Pois no jogo da vida perdi Por não ter o maldito dinheiro Amor, 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 sempre amor Não suporto viver sem você Amor, 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 sempre amor Como é triste este meu padecer Amor, amor, sempre amor Amor, amor, sempre amor